Abriu minha visão no jeito que o amor, Tocando o pé no chão, cés e estrelas, Tem poder de mover as montanhas, Quando quer acontecer, derruba as barreiras, Para o amor não existem fronteiras, Tenha presa quando quer, Não tem hora de chegar, não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor, É livre pra voar, durar para sempre, Quer voar, navegar nos mares, Dá um tempo sem se ver, Mas você se separa, Com a saudade de mim, Quando o pé não tem volta, Mesmo quando eu quis mover, De ciúme de você, Você me fez falta. Sei, não é questão de aceitar, Se não somos muito legal, A gente não pode impedir, Se a vida é que eu sou ensinar, Sei como nos dá azar, E vai dar pra casa. Chama minha atenção a força do amor, Quero ir pra voar, voar para sempre, Quero ir pra voar, voar para sempre, Quero voar, navegar nos mares, Quero ir pra voar, voar para sempre, Quero voar, navegar nos mares, Dá um tempo sem se ver, Não se separar, A saudade vem, Quando vem, não tem volta, Mesmo quando eu quis morrer, De ciúme de você, Você me fez falta. Sei, Sei, Não é questão de aceitar, Sei, Eu sou uma sua negra, A gente não pode impedir, Se a vida é que eu sou ensinar, Sei como nos dá azar, E volta pra casa. Sei, Não é questão de aceitar, Sim, Não é questão de aceitar, Não há nada que eu possa fazer, A gente não pode impedir, Se a vida é que eu sou ensinar, Sei como nos dá azar, Mas volta pra casa. Joga pra casa. Joga pra casa.